Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse falando nisso de hoje, com uma pergunta tripla. Carmen Zapata, 5030. Tem bibliografia sobre bolimia? Direto, Carmen. A gente fez um vídeo sobre transtornos alimentares, mais vastos já há algum tempo, e como temos essas perguntas sobre especificamente a bolimia, e como há alguns detalhes interessantes na história dessa forma de sofrimento, vamos fazer um adendo ao vídeo anterior, que eu sugiro que vocês acompanhem o Buri e vai colocar aí para vocês. Se costuma pensar a anorexia e a bolimia como uma espécie de par. Por quê? Porque os dois polos se alternam, ou pelo menos nas descrições mais antigas, no curso do tratamento. Então, você trata a anorexia, frequentemente aparecem sintomas bolímicos. Você trata os sintomas bolímicos, muitas vezes reaparecem, ou aparecem de forma deslocada os sintomas em linhagem anorexica. Porque, no fundo, é um pouco assim como a ansiedade e a depressão. São dois grupos de sintomas fenomenologicamente muito diferentes, mas que têm uma conexidade de correlação, de causalidade cruzada. E, para a gente aproximar a coisa, a gente pode dizer que, na anorexia, a gente tem uma espécie de tentativa de aproximação do outro. O outro, a mãe, a figura de cuidado, está insistindo que você precisa comer. Que você precisa comer mais, que você precisa se alimentar melhor. Ou seja, tem um discurso pré-constituído em relação ao qual a posição anorexica aparece como uma não. Como uma resposta. Como uma espécie de exceção a essa regra. Bom, todo mundo tem que comer desse jeito, todo mundo tem que ter essa forma corporal. Ah, então eu não vou querer isso, eu vou querer me posicionar de uma maneira distinta. Essa distinção foi muito bem retratada pelo Henrique Bidot, nesse livro chamado Anorexia, Mental, Assese e Mística. Onde ele foi recuperar quando que essa patologia acontece. Quais são os primeiros relatos? Os primeiros relatos vêm da geografia, da história dos santos, das santas, que elegiam, que tinham no jejuar, na suspensão da alimentação, um ato de amor, um ato de sacrifício. Um ato de dizer, olha, é assim que eu estou me identificando com Jesus, é assim que eu estou renunciando a algo para me consagrar a um amor do outro. E aí vem, assim, as coisas saem fora do controle. E talvez as coisas saiam fora do controle porque há uma formação reativa em jogo aqui. Quero tanto, né, corresponder a isso. E há algo em mim que diz, não, não quero. Há algo em mim que diz, não, peraí, comer é gostoso. Há algo em mim que diz assim, não, mas eu tenho essa satisfação aqui que foi construída ao longo da minha história. Ou seja, há um conflito dentro da anorexia, ao qual a anorexica parece responder por exagero. Dizer, não, mas então eu vou redobrar isso e daí de tal maneira que esse outro vai me dizer, não, peraí, peraí, esse sacrifício que você está fazendo está passando dos limites, volta atrás. O que a gente encontra na tradição mística, nas suas diferentes expressões, é frequentemente uma invenção de estratégia emancipatória. Ainda que apoiada é um sintoma, mas uma maneira de dizer, olha, não, não vou corresponder ao que você espera de mim. Isso forma então um sintoma de difícil tratamento. Peguem aí a tese da Jaqueline e Pinto Cardoso, que eu orientei. São trajetos longos, é um sintoma chato. Ele vai embora, parece que desapareceu, volta. Ele tem uma origem um pouco como a gagueira, num momento infantil em que a criança descobre que ela pode se separar do desejo do outro. Que ela pode dizer, eu não quero tomar banho agora, eu não quero comer brócolis, eu digo não pra você. Esse é um momento de birra. E, em geral, enlouquece os pais, por quê? Porque é de desobediência. Mas visto do outro lado, é o quê? É uma conquista de autonomia. É um teste, né? Pra dizer, olha, o que eu posso fazer valer do meu desejo? Ainda que em forma negativa. Então o meu desejo fica alienado ao outro, mas na forma do não. Então o que você quiser, eu não quero. Se você quer A, eu não quero A. Se você quer B, eu não quero B. Um traço interessante da anorexia é que a anorexia, as mias, elas conseguem formar um laço social. Elas conseguem se organizar em grupos na internet. E isso tem que ver com o quê? Protesto. Protestar junto, fazer greve, é uma coisa que ganha força quando você tem solidariedade. Quando você tem ali um cruzamento de interesses, que vão produzindo muitas vezes discursos curiosos. Que vão dizer assim, ah, o outro, o outro tá querendo que você engorde. Não acredite nisso. Não vai nessa. O médico é um malvado. Ele quer o seu mal. Ele quer que todo mundo engorde. Bom, e a bulimia? Eu recomendaria pra vocês, vocês estão pedindo biografia, eu vou dar uma biografia bem aproximativa e genérica, que é esse texto da Escuta, chamado A Bulimia. Brusset, Couvreau e Fein, que organizaram. E que tem então textos clássicos, um progresso histórico dessa forma de sintoma, discussões muito interessantes. Você tem uma entrevista com a Joyce McDougall, que atendeu muita bulimia e anorexia, muito interessante aí no final, mas que já pertence então a essa ideia de que o par não é tão simétrico assim. Nem toda anorexia faz uma bulimia. Se a gente pegar o arco histórico aí dos 10, 15 últimos anos, aconteceu uma coisa muito interessante. A curva de anorexia diminuiu um pouco, a de bulimia subiu e a de escalificação, cutting, as meninas se cortando mais e mais. Isso converge com um processo já observado de que essas duas afecções têm uma balança entre si e de que elas têm uma balança histórica. De 50 em 50 anos a gente parece ter uma crise geral em torno da anorexia e depois ela amansa. Depois ela diminui e vai voltar dali a pouco. Então o processo dinâmico na bulimia é um pouco o contrário. Não é dizer não para alguém que supostamente está querendo. é deixar-se invadir para dizer não na solidão, para dizer não na cena seguinte. Então a bulimia geralmente está associada com um sintoma chamado Binge. Então você está numa luta para não engordar, você está numa atitude de auto-observação muito forte sobre si em geral. são patologias que parecem mais em mulheres. Acho que isso tem que ver com como é que a gente assume o corpo de mulher nessa sociedade, nesse mundo, nesse momento histórico. Daí a diferença. Ainda que tenha havido um crescimento da bulimia e da anorexia em homens. Mas é uma patologia mais tipicamente feminina. Então, o que acontece? Num primeiro momento você tem essa atitude muito forte de adequação. Um empuxo à adequação. Tem que ficar magra. Não, eu tenho que ficar bonito. Não, eu tenho que me vestir bem. Eu tenho que ter um ótimo desempenho no trabalho. Eu tenho que ter boas notas. Eu tenho que... Olha só como é o oposto da anorexia que está dizendo Não, mas você não manda em mim. Não vou comer brócolis. Eu me entrego demais ao outro. Aí eu me sinto invadido. Daí eu sinto que o outro, depois que ele entrou, ele fala uma coisa. Depois que ele entrou, ele instila em mim uma sensação de desamparo de que ele está grudando em mim. Que ele está me cercando. Que ele está me dominando. E aí vem o momento de angústia. Abra a geladeira e é um comer muito curioso. Os canalistas notaram que é um comer que vai perdendo gradativamente a sua sexualização. Então a pessoa come feijão sem esquentar. A pessoa come a mesma bolacha, cinco pacotes. A pessoa come, em geral, solitariamente, algo que talvez ele não gostasse tanto assim. Mas é o que tem. Ou seja, a gente tem aqui a dimensão do impulso. O binge é um impulso. É um primeiro impulso a comer desenfreadamente, comer sem limite, comer para uma espécie de apaziguamento. Comer em resposta, às vezes, à solidão. Aquele comer noturno. O que acontece? Acordo, estou sozinho, abro a geladeira, encontrei companhia. Encontrei algo que não me sacia. Quer dizer, que nunca é o bastante. É algo que está mais próximo do que o Lacan chamando e mais ainda. É do gozo. Ancor. Mais e mais. Já estou satisfeito, mas eu perdi o ponto de satisfação. Isso é muito claro da bulimia. Eu desaprendo a dizer o quê? Não. Só que não é um não para o outro, é um não para mim. É o não que diz assim, é o bastante. Já deu. Gostei. Foi bacana. Foi legal. Não. Esse ponto de autolimitação, ele é suspenso e ele é substituído pela angústia. Então a pessoa fica numa situação difícil. Por quê? Porque ela está sem defesas para aquela intrusão do outro. Quando ele entrar, eu não posso dizer não, eu não consigo me limitar, ela vem e daí eu... Olha a metáfora aí em jogo. Eu engulo. Assim como eu engulo o feijão cru, aquele peixe que talvez eu não gostaria, eu engulo palavras do outro. Eu engulo afetos. Daí você vai dizer, ah, está aí a adequação, o complexo de adequação excessivo aqui, faltante lá. Mas também excessivo lá, faltante lá também, como a gente viu quando falou das místicas e a sua relação com a anorexia. Então a angústia leva a esse segundo ato impulsivo. Então muita gente diz, olha, parece que a anorexia está para a histeria, sim, que a bulimia está para a neurose obsessiva. Porque você tem um processo envolvendo dois impulsos. O primeiro de deixar entrar, de não pensar, de se lançar e o segundo de vomitar, pôr para fora. E aí, assim como acontece na anorexia, que é assim, eu começo fazendo aquele regime, eu começo me dedicando a Deus, abrindo mão, mas daí surge essa fixação no gozo do jejuar, que é muito nítido nas descrições. De repente a fome, que é uma coisa desagradável, passa a ser assim uma companheira, uma sensação que gera uma espécie de gostoso estranho, um prazer desprazeroso, um desprazer prazeroso. O mesmo vai acontecer, de forma invertida e correlata, no caso da bulimia. Então você tem esse momento de extrusão do gozo. Você joga pra fora e daí você sente o quê? Que você é dona da situação, porque eu escolho, eu decido, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Só que você está no banheiro, né? Você está no banheiro, escondida, sofrendo, você está, vamos dizer assim, achando que os outros não estão percebendo. Ninguém está vendo isso, que é uma coisa, sabe, que acontece na paralela, que acontece na vida dois, naquele lugar em que você está sozinho com o seu gozo. Então, vomito, dou a descarga e me sinto renovada, me sinto assim pronta pra outra, me sinto assim joia. Claro que não. Por outro lado, você vai ter uma série de um choque metabólico que você se produz. Enquanto a anorexia vai fazendo isso aos poucos, termina com descalcificação, não menstrua mais, tem problemas de ovulação, cai cabelo. Na bulimia você tem esse choque metabólico que vai correr os dentes, vai tornar os ossos mais frágeis, vai corroer o aparelho do esôfago, né? Então você vai ter gastritis, você vai ter úlceras, você vai ter uma série de problemas, né? Envolvendo perdas de sais minerais, vitaminas, que vão agindo sistemicamente no corpo, né? Então o que tende a acontecer é que nessas duas afecções, mas talvez mais ainda na bulimia é que você tem doenças associadas. Ou você tem doenças secundárias que você não consegue explicar direito. Então ali vem uma fibromialgia, ali vem uma infecção respiratória recorrente, ali vem uma infecção urinária recorrente, que é muito típica. Ali vem uma infecção, um problema dentário que não passa. Ali vem um problema, uma psoríase, aí uma outra afecção psicosomática, né? De um outro nível. E isso vai tornando a vida da pessoa muito difícil, porque o gasto pra se recompor, à medida que são sintomas, como eu disse, chatos, né? Eles vêm, eles voltam, eles reaparecem, porque eles provavelmente se originam não no mecanismo fundamental da histeria ou da neurose, elas são sintomas de terceiro nível, né? Que a gente chama. São sintomas que são decorrentes, vamos dizer assim, do fracasso da defesa, do fracasso do recalcamento. Como está dizendo, na caso da anorexia está para a histeria, como a neurose obsessiva está para a bulimia. E na neurose obsessiva a gente tem esse funcionamento típico, né? Do ato impulsivo e depois a anulação do ato. Eu vou desfazer aquilo que aconteceu. Eu estava naquele jantar, foi horrível, me fizeram aquele comentário e eu engoli em seco, mas eu não fiz nada, porque é adequação. Daí eu me retiro, vou para o banheiro e eu nego, eu reassumo a minha autonomia negando aquele impulso e cuspindo para fora e vomitando aquilo que eu comi, mas me produzindo esse choque corporal, essa debilitação corporal que também exerce uma função no 4. Por que eu estou dizendo isso? Porque a defesa terciária envolve manejo de angústia. Ou seja, é muito difícil para a bulímica perceber esse instante em que você tem que colocar uma porta fechada. Em que você tem que modular o afeto. Em que você tem que dizer para o outro, opa, vai devagar, daqui você não passa. Em que você tem que dizer aquilo que anorexica sabe fazer, mas também por impulso, que é não. A hora que você consegue introduzir isso, você consegue manejar a angústia. Você consegue dizer, olha, eu tenho o poder de manejar a angústia. Quando você se demite disso, a angústia vende, assalta, te põe em desamparo e a única coisa que você consegue fazer é um ato na fantasia. É um ato na paralela, um ato que não muda aquela pessoa que está te enchendo a paciência e quer ir ao banheiro e vomitar. E ir ali na sua solidão fantasmática e imaginar que está lidando com o problema. Onde é que a gente volta? Na balança entre bulimia e cutting. Porque o cutting faz a mesma coisa. O cutting também é, olha, apesar das defesas, apesar da neurose, apesar da histeria, ainda assim tem um excedente de angústia. O que eu faço com isso? Converto em dor. Corto. Me corto. Vejo escorrer. Sinto uma situação, uma sensação estranha. Que ela é, no princípio, dolorosa, mas ela é alívio, portanto prazer. Dor e prazer estão ali juntos. E daí eu consigo fazer isso sem que os outros vejam. Olha lá, eu uso manga comprida, eu me corto sem pegar na veia, eu me corto nas pernas. Por quê? Porque eu não quero que o outro veja. É como se eu estivesse no banheiro, no meu banheiro ali, né? Em que só eu sei, só eu me corto, me corto sozinha, não me corto em grupo, não faço como as minhas, um coletivo de reivindicação, mas eu vivo ali sozinho. Aquele é aquele sofrimento. Então isso pode ser uma estratégia pra lidar com a angústia excedente. Cutting. Outra estratégia. Bench. Como demais. Depois vomito. E me sinto, né? Olha só como é meio parecido assim. Me sinto debilitada. Me sinto, assim, frágil. Me sinto desamparada. O que muitas vezes me leva a qual posição? Alguém precisa me ajudar aqui. Vou me abrir para o outro. Entro no aplicativo. Ei, qualquer um, venha. E daí vem qualquer um. Causa de novo um processo de intrusão, né? De invasão. Ao qual eu não respondo. É, volto pro banheiro e continuo a vomitar. Então aí você tem todo uma... Todo um processo temporal muito importante. Porque no começo a pessoa não percebe isso. Quando ela acorda já vomitou. Ou seja, ela não percebe a intrusão do outro. Ela não percebe o tempo de não resposta. Ela não percebe angústia aparecendo. Ela só vê, assim, uma espécie de mal-estar sensorializado. Às vezes na pele, né? Às vezes no suor frio. Às vezes na ideia de que tem algo estranho. Que eu preciso sair daqui. E pra onde? Pra o banheiro, solidão, vomitar. E no fundo a questão que junta, né? Na ida e na volta, anorexia e bulimia. É a questão da separação. De como é que eu separo o meu desejo do desejo do outro. Como é que eu separo o meu desejo. Da identificação desse desejo. À demanda do outro. O que é demanda do outro? Corpo X. Alimentação saudável. Seja assim. Obedeça. Se comporte. Não saia da linha. E etc. Muitas bulímicas têm esse complexo de adequação. E se criam zonas paralelas de transgressão. Então eu saio daqui, vou e faço transgressões sexuais. Às vezes envolvendo outras substâncias. Envolvendo permissividade. Envolvendo, ou seja, tudo aquilo que vem com o não consigo dizer não. Não consigo stop it. Não consigo, tô satisfeita. Só que isso não modifica esse funcionamento. Às vezes isso vai entrando em associação com esse funcionamento. E aí o quadro vai ficando mais complicado. E daí você tem esses momentos de binge sexuais. Você tem esses momentos de binge cognitivo. Você tem esse momento de binge na rave, que a pessoa não para de dançar três dias seguidos. E você diz, mas o que que tá acontecendo aqui? Olha, falta ou não. Falta ou. Já deu. Basta. Tanto na bulimia quanto na anorexia, a gente vai ter um processo muito interessante, clinicamente falando, de dessexualização. No fundo, o tratamento passa pela reconstituição do arco dos prazeres. Pela gratificação distribuída no tempo. Pela gratificação tornada mais complexa, mais interessante. Em que você sente que você pode agir durante o trajeto do tesão, da transa, da diversão, da alimentação com o outro. No fundo, não é tão diferente assim. Mas, enquanto nós estamos no grave, os casos crônicos, difíceis, que você pensa em internação. O que acontece é, ah, eu preciso ficar muito linda. Linda pra quê mesmo? Ah, mas mais linda ainda. Mas pra quê? Às vezes, assim, pro olhar de outra mulher aqui, pro olhar anônimo da sociedade lá, né? Anorexia e bulimia. Mas pra quê mesmo? O que você vai fazer com esse corpo tão lindo? Namorado? Zero. Transa? Pobre. A relação de encontro com o outro muito diminuída. Por quê? Porque nos dois casos eu tô substituindo o outro, vou chamar o outro real, a relação de fato, por um outro linha. Que é aquele que é, quer que eu coma cenoura, quer que eu coma brócolis. Ou então aquele que quer me invadir e que se torna, assim, uma máscara difusa, né? De todos os invasores que precederam esse encontro. O cutting, se você quiser um complemento, se você quiser um complemento, ele é também um sintoma, né? No fundo não é tecnicamente um sintoma, mas é um acting out, um acting out continuado, como é o que define a bulimia e também a anorexia, num outro sentido, né? É uma estratégia para destinação de angústia. E por que que a gente imagina que isso afete mais as mulheres, né? Inclusive afeta mais as mulheres anglo-saxônicas. Uma curiosa constatação estatística, né? Quer dizer, a África do Sul, branco, né? A parte branca, a Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, né? Brasil, população branca mais atingida pela anorexia. África, menos casos de anorexia. Parece que isso sugere o seguinte, né? São afecções ligadas à angústia no posicionamento social do corpo, né? Como que a gente simboliza a corporeidade, como a gente junta a corporeidade e imagem, né? E autocuidado, vamos dizer assim, ou autorregulação no caso das mulheres. A gente pode dizer que na corporeidade masculina, ou no caso das bulimias masculinas, a gente encontra um outro manejo, por exemplo, de agressividade, né? Então são agressividades mais orientadas para o outro. Então você vai ter um menino que bullying na escola, briga com todo mundo, está às voltas com uma inquietude, TDAH, essa coisa que agora tomou todo mundo. Calma, gente, vê o vídeo lá. Isso parece sugerir, né? Que para uma mulher que tem isso que eu estou chamando aproximadamente de complexo de adequação, na nossa cultura significa basicamente não expresse agressividade. Expresse agressividade para dentro, não para fora. E no caso do homem, coloca para fora. Então por isso a gente não tem tantos casos de bulimia e anorexia e também tantos casos de bullying, porque parece que elas bullying o outro, né? Elas exteriorizam a sua agressividade nesses mesmos contextos, né? De funcionamento dinâmico, de intrusão e de separação da demanda do outro. Então está aí algumas dicas sobre bulimia, tem essa biografia dessas, vocês podem partir para outras, né? Mais interessantes, talvez mais atualizadas, né? É um quadro difícil, mas que é boa nova. Tem cura. Análises mais longas, mas funciona. Posso dizer aí, e aí cadê as evidências? Vai procurar que tem também. Clica aqui e eu vou contar um segredo. Na parte de baixo, assim, nos bancos da canoa da carota, tem ali frutas, chocolates, tem iguarias impensáveis para essa jornada da cocanha. Quem não sabe o que é cocanha, vai lá no dicionário da filosofia medieval em estúdio. Gente, o que é a cocanha? Vai apreciar as telas do Peter Brugel, o velho, e descobrir por que nos assentos secretos da canoa da carota nós temos o embrião da cocanha. Não é cocaína, não, rapaz. Não é cocaína, não, rapaz. Tchau, tchau.